Olá, eu sou a Carol. Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre as panelas Red Silver. Eu vim contar aqui nesse vídeo a minha experiência de uso com elas, né? Depois de tanto sofrer comprando panelas aqui pra casa, que toda hora, né? Eu ficava vendo aí, gente, panelas maravilhosas que só descascavam, não tinham aderência por um longo período. Eu tava cansada de gastar dinheiro, né? E pra mim, as panelas Red Silver foram uma conquista, né? Maravilhosa, sim. Não só de custo-benefício, mas também pra saúde. Então, resolvi gravar esse vídeo pra te explicar, pra você, pra contar meu depoimento, passar toda a minha experiência com as panelas Red Silver. Mas, antes de tudo, também vou fazer aqui um alerta imprescindível, gente. Depois de ver relatos de pessoas na internet, dizendo que comprou a panela, né? E não recebeu o produto, enfim. Elas não podem ser comercializadas em grandes marketplaces, americanos.com, LX, Mercado Livre, Amazon. Tenha muita atenção à venda das originais, né? Das panelas Red Silver originais. Só podem ser comercializadas diretamente com o fabricante delas pelo site oficial. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E também fixo no primeiro comentário, pra que você, assim como eu, tenha sua compra segura, com acesso ao suporte deles, garantia. Não coloque, né? Sua vida em risco recebendo alguma coisa também falsificada na sua casa que possa causar danos. Por quê? Tem algumas panelas que tem no mercado, gente, que tem substâncias, né? Toxinas, né? Que descascam, saem na panela e vão pros alimentos, que são altamente cancerígenas. Então as panelas Red Silver não oferecem esse risco pra gente. Elas têm uma aderência incrível a longo prazo, porque elas têm uma camada, que são camadas internacionais, né? Que as panelas aqui do Brasil, outras não têm. Nenhuma panela concorrente tem a quantidade de camadas que as panelas Red Silver têm. Ela é feita, gente, pra todos os tipos de fogão, inclusive em fogões de indução. Ela é indicada por médicos, nutricionistas, porque realmente, né, além do custo-benefício que a gente visa, né? E a aderência que a gente gosta pra não grudar os alimentos, né? Então ficar usando óleo também excessivo, que a gente acaba usando nas panelas comuns pra poder não grudar os alimentos. A gente não precisa de toda essa gordura que a gente coloca mais, né? Então os médicos nutricionistas ficam felizes, além de não oferecerem, não soltarem substâncias tóxicas. Então além do custo-benefício, elas também promovem saúde, né? Qualidade de vida, bem-estar. E elas, gente, essas panelas são as mais vendidas no mundo e agora também é um sucesso aqui no Brasil. E o que que a gente mais normalmente se preocupa? Em não comprar alimentos industrializados, comprar alimentos orgânicos, a gente se preocupa muito com isso, né? E aí, por fim, a gente coloca numa panela ruim, que solta toxinas, que a gente tem que usar muita gordura. Então as panelas Red Silver, elas ajudam realmente na saúde. E elas possuem um revestimento antiaderente mais sofisticado que tem no mundo. Então essa antiaderência dela, gente, não grudar os alimentos, dura por muito tempo. Mesmo após muito tempo de uso, elas continuam lá, não grudando os alimentos. E ela tem três camadas antiaderentes, né? Que é, gente, o padrão de qualidade internacional. As demais concorrentes têm no máximo duas camadas antiaderentes, né? A maioria tem uma camadinha só, que já solta, né? Se você compra uma panela aí comum em lojas americanas, você percebe que não dura pouquíssimos meses, já tá grudando a comida lá. Sem contar que a gente economiza o esforço, né? Da limpeza, a gente não precisa ficar esfregando pra soltar nada. Ela também vai, gente, em máquina de lavar. Quem tem máquina de lavar louças em casa, ela pode ir. Basta a gente usar detergente neutro, passar uma esponja de forma suave nela, que ela já tá totalmente limpa e secar com um pano de prato normal. Eles oferecem 30 dias de garantia pra gente, fazendo uso delas. Se a gente não gostar, a gente tem total acesso lá pelo WhatsApp, né? Pelo site oficial. WhatsApp, e-mail pra pedir o reembolso. Eles entregam pra gente totalmente seguro, mas eu tenho certeza que você vai gostar, ainda vai comprar mais e vai oferecer pra família inteira, porque é só benefício mesmo que elas trazem pra gente. A gente dá ganha receitas, né? A gente, assim que a gente faz a compra, a gente ganha um e-book, né? Que são livros digitais com receitas de comidinhas em frigideiras, receitas caseiras, receitas saudáveis, receitas práticas de 15 minutos, né? Você prepara comidas em 15 minutinhos e já tá pronta. Então, eu espero ter te ajudado com esse meu depoimento sobre as panelas Red Silver, que você, assim como eu, além de custo-benefício, qualidade de vida, saúde, né? Que elas trazem pra gente, você tem aí a facilidade da higienização, né? Da limpeza, que a gente não fique aí horas tentando descascar coisas na cozinha, né? Lavando a louça, esfregando aquela panela interminável, que é só loucura, né? Eu espero ter te ajudado. Se você tem aí as panelas Red Silver na sua casa, deixa aqui pra mim nos comentários o que você tem percebido de benefícios. Me conta aqui quanto tempo que ela já tá na sua casa sem grudar nada. Me conta aqui nos comentários. Eu espero ter te ajudado. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!